Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone Mais uma vez sobrevoando a cidade de GQE e olha só que imagem eu tenho da cidade de GQE nesse momento pessoal Baixando aqui temos o terminal rodoviário aqui da cidade de GQE Inclusive aproveitando esse voo para fazer uma aproximação aqui dessa praça Que já foi isolada aí, vai estar passando por uma reforma Logo logo teremos imagens atualizadas aqui dessa praça Essa é a praça da ACJ aqui na cidade de GQE Voltando com o nosso zoom aqui você vê aí o terminal rodoviário da cidade Vamos seguir com o nosso giro porque hoje vamos estar atualizando mais uma vez a obra do Economarte Aliás, a obra do Economarte que já está aí na sua fase final Logo logo na próxima quarta-feira dia 24 de janeiro E estaremos inaugurando essa obra aí Aqui embaixo você vê a Avenida Rio Branco Esquerda da tela Avenida Lomanto Júnior E aí vamos seguindo lá na frente Canto superior esquerdo da tela Você já vê aí a loja do Economarte aqui da cidade de GQE E aí vamos seguindo para lá Conseguindo chegar lá e fazer um Borrozinho exploratório lá na área Lembrando que não podemos ainda Estar postando imagens internas da loja Mas vamos estar fazendo um giro por lá Aquela famosa curiada E vamos estar observando como está a loja do Economarte aqui da cidade de GQE Essa aqui é a décima loja da rede Economarte Como falei em alguns vídeos aí E aí vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui E eu vou estar falando inclusive com o meu amigo DJ Ele que é locutor da rede Economarte Inclusive Seguindo em frente aqui eu vou passar a bola para o DJ Que a partir daí ele que vai estar comandando a narração do vídeo Peguei de surpresa o homem aqui Olá DJ, tudo bem meu irmão? Beleza Sandoval, prazer estar aqui com você E acompanhando aí a obra do Economarte Eu que já venho acompanhando o seu canal Desde o início da obra Gostaria até de parabenizar você pelos vídeos Que são pensacionais E aí ó, já estamos chegando na nossa loja A décima primeira, viu Sandoval? Décima primeira loja Décima primeira Isso, a segunda na Bahia Corrigindo então Décima primeira, segunda na Bahia Segunda na Bahia Ok, qual é a primeira loja da Bahia? Qual é a cidade? Paulo Afonso Cidade de Paulo Afonso Maravilha Aí já estamos chegando na nossa loja O estacionamento já está na sua fase final de acabamento Estão sendo colocadas algumas coberturas já Para dar comodidade aos clientes que estiverem aqui na loja Para deixar o carro na sombra Lembrando que aqui é um sol para cada um, né Sandoval? Sim, sim, é verdade Conheci o que é a cidade do sol Então aí as coberturas Todas as estruturas já sendo montadas Para que a cobertura seja instalada E que esteja já pronta para quarta-feira, dia 24, já na inauguração É isso aí, DJ Inclusive, eu estava observando quando cheguei aqui A princípio, acho que esse estacionamento seria aberto Depois mudou de estratégia por conta do sol aqui de GQ, é isso mesmo? Exatamente Aqui é o sol realmente muito forte E para dar essa comodidade, né? Para que o cliente, ele possa deixar o seu carro na sombra Para que ele tenha acesso à nossa loja A gente resolveu aí fazer essa cobertura Porque o cliente merece todo carinho, né Sandoval? Maravilha, maravilha É isso aí Lembrando que o estacionamento não é só esse aqui, né? Tem aquela parte coberta também Que vai servir como estacionamento, né DJ? Exatamente, essa frente, a frente, a gente chama de frente da loja, né? Sim O estacionamento, ele é coberto Então, tem também mais essa comodidade aí Que é a loja que eu não marque Isso aí já é padrão em todas as lojas De colocar um estacionamento amplo também na frente da loja coberta, né? Ok, até para facilitar, né DJ? Vemos que a Avenida Lomanto Júnior Onde a loja foi instalada É uma avenida mão dupla E que também não é muito larga, né? Então, um estacionamento amplo vai ajudar bastante aí Na comodidade aí dos clientes, não é verdade? Exato, e aproveita para convidar Fala aí cliente, viu Sandoval? Convidar a todos para estar com a gente Próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro A partir das 8 horas da manhã Inaugura-se então a loja do Economate Uma grande festa Eu garanto para você, Sandoval Festa jamais vista aqui na cidade de Jequié Convido a todos Olha, teremos vários brindes Vale compras para os nossos clientes Então, vale a pena você Não compre nada agora Desde o dia 24 Na inauguração do Grandão da Economia Esse que você está vendo aqui na tela Aqui em Jequié É isso aí Eu posso afirmar o que o DJ está falando Porque Estava até falando com ele aqui Acompanhei essa obra desde o início E assim, apesar de não estar postando Imagens internas por enquanto aqui da loja Mas tenho cartão VIP aqui, viu pessoal? Sempre sou muito bem recebido Sempre que chego aqui Tenho total liberdade aí para andar No interior da loja E posso garantir para vocês que está ficando Tudo muito legal, viu? Vamos descendo um pouco aqui Vou mostrar para vocês aqui a parte do acesso à loja Inclusive, DJ, eu fiz até um vídeo Não sei se você assistiu o último vídeo que postamos Falando sobre um semáforo Que foi instalado aqui Foi instalado um semáforo Temos aqui uma rotatória, né? Uma pequena rotatória Meia lua Uma meia lua Onde as pessoas vão Que estão ainda aí Centro, sentido, cidade nova Vai entrar à direita Aqui fazer esse balão Chamamos de balão aqui Onde esse carro Fiat Uno Acho que é um Fiat Uno mesmo Está parado aí com uma caixa de som Aí vai aguardar o sinal Lá do outro lado Vou colocar uma setinha aí Na hora da edição Após a liberação Ele vai atravessar aqui a avenida E acessar a loja do Economat É isso mesmo, DJ Alman? Exatamente Até para dar uma segurança aí Com relação a quem vai ter acesso à loja Com o semáforo Com essa meia lua que foi instalada Os motoristas podem ter mais tranquilidade Mais segurança A dar acesso à loja Então essa parceria com o Departamento de Trânsito da cidade Também aí viabilizou Que fosse colocado aí esse semáforo E que com certeza vai dar Muito mais segurança aí aos motoristas Vamos seguindo por aqui Pessoal, eu vou limitar vocês Daí essa imagem aqui Imagine só Se eu girar um pouco mais aqui Vai começar aparecendo aí a parte interna da loja Mas eu vou segurar aqui Vou deixar você na curiosidade Para estar matando essa curiosidade Como ficou tudo aqui Na próxima quarta-feira Dia 24 Você é o nosso convidado especial Para estar aqui na inauguração Da loja do Economat O DJ vai estar por aqui também Sim, sim Vamos estar na inauguração Fazendo a locução aí da loja E com certeza preparando uma grande festa aí Vou estar interagindo com os clientes Eu convido você para que venha participar da festa com a gente Vem para cá O Sandoval vai estar aqui também com a gente Com o seu drone Vai estar curiando Tudo que acontece Curiando Enfim, vai ser uma festa maravilhosa E a gente conta aí com cada um de vocês aí Que estão assistindo esse vídeo agora É isso aí Vamos subir aqui Já para encerrar o nosso vídeo Sempre agradecendo a todos vocês Que tenham nos apoiado no canal A você que tem curtido Compartilhado os nossos vídeos Agradecendo a você DJ Pela participação aqui no vídeo do PS Que honra, viu? Com prazer Eu que agradeço aí o carinho E o Sandoval Mais uma vez te parabenizar Pelo trabalho que você faz Me encantei Apaixonei pelo seu trabalho E seja sempre bem-vindo aí A loja do Economarte Lembrando Que vem muito mais por aí E o Sandoval com certeza vai estar com a gente Maravilha, maravilha É isso aí Agradecendo a todos vocês Que ficaram comigo até aqui A você que tem curtido Compartilhado os nossos vídeos Esse foi o nosso voo de hoje Mais um voo na loja do Economarte Aqui na cidade de Jequié Fiquem todos com Deus Fiquem na paz E até o próximo Tchau A gente se fala